O filhote de gato, gente, isso mesmo, um gatinho foi resgatado dentro de uma cisterna ontem à tarde em Januária, no norte de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cisterna está desativada e tem aproximadamente 12 metros de profundidade. E de acordo com o solicitante, há mais de uma semana que ele havia ouvido miados de gato naquela área. Porém, somente ontem que ele foi perceber que o barulho vinha de dentro desse poço. Oh, Dózinho, quantos dias, hein, depois de avaliadas e estabelecidas as condições de segurança no local, munidos de EPIs e materiais apropriados, os militares desceram até o fundo da cisterna e acessaram ao peixano. Chegaram lá no felino, no filhotinho, viu? O pequenino filhote, ele que estava aí debilitado, foi resgatado de forma segura e depois foi conduzido pelos militares a uma clínica veterinária para ser avaliado. Oh, Dózinho, né, quantos dias lá dentro, gente, da cisterna? Uma testemunha que acompanhou aí o resgate se prontificou a arcar com os custos da clínica e também de adotar o animalzinho. Mas vai adotar o peixano, rapaz. Enquanto a cisterna aí, os militares sinalizaram lá o local e orientaram os populares a tapar direitinho, evitar aí, né, a proximidade, né, e para evitar novos acidentes, né, gente? Tem que ficar sempre com tampa resistente para que evite novos acidentes. Nesse caso foi com um gatinho, que ficou muitos dias aí dentro, mas poderia ter sido uma pessoa, uma criança, um idoso, né, então vamos ter cuidado e as pessoas já que a casa é desabitada, vai estar tudo sinalizadinho aí, vão evitar essa região aí, tá bom? Cuidado para não ter novos acidentes.